Autoridades das sete maiores economias mundiais se reuniram na França para discutir uma nova lei de cobrança de impostos sobre as grandes empresas de tecnologia. No encontro, ministros franceses buscaram apoio para impor uma taxa mínima a empresas que operam com moedas digitais. O grupo se preocupa com a proposta do Facebook de criar uma moeda própria. Também hoje, a União Europeia entrou com uma investigação contra a gigante Amazon, depois da acusação de que a empresa usa dados dos concorrentes para benefício próprio.